Bom dia! Bom dia! Você veio pras aulas da Márcia, né? Vim pro curso para Natal. No terceiro andar, o elevador fica no corredor à esquerda. Tá, já é brincando. Obrigado. Pode mandar pra casa. Bom dia. Bom dia. Pra que andar? Vocês vão? A terceira, por favor. Obrigado. Coisa, né? Tais ascensoristas dessa clínica usam roupa branca muito chique. Engana-se. Os elevadores daqui são automáticos, não precisam de ascensoristas. Os médicos e médicas dessa clínica são muito educados. Mas provavelmente você não conhece esse tipo de tratamento, né? É. Eu não conheço e não costumo conversar com gente desconhecida. Desconhecido, Zé? Tchau, primo! Abusada! Desgraçada! Não aceita provocação! Essa menina me persegue! O que ela tá fazendo aqui? Ela trabalha aqui, meu amor. Não me interessa. Ela que use um radar e suma toda vez que eu apareço. Tá bom, Marina. Vamos providenciar um radar pra você. Tá bom? Pronto! Tá entregue, meu amor. Faz só a linha de grávida que eu vou tomar um suco e volto pra te pegar mais tarde, tá? Você não vai andar nenhum, Diogo. Você vai ficar aqui, você vai entrar e vai participar comigo, que foi o que você me prometeu. Tá cheio de óleo na dentro. Meu amor, acabei de lembrar que eu tenho que ligar pra um cliente. Eu não quero saber do seu cliente, o Diogo. Meu amor, é trabalho. E você que... Marina. Tudo bem? Eu liguei pra você ontem, membro de mim. Claro! Que bom que você veio. Veja que trouxe também o futuro papai. Trouxe esse aqui é o Diogo, meu marido. Essa aqui é a massa, professora do curso. Pronto, tá entregue. Eu não tô entregue. Você vai ficar. Meu amor. Você vai ficar. Mas é claro que ele vai ficar. Vamos entrando. Vamos entrando. A aula já vai começar. É claro que ele vai ficar. Olá. Boa tarde. Marina, de novo, vão participar da nossa aula também. É lá? Por favor, acomode-se. Sente-se ali. Tirem os sapatos. Desculpa o atraso. Tirem os sapatos, amor. Me expliquem bem à vontade. A gente já passa o jeito. Bem, turma, a nossa aula de hoje é sobre o trabalho de parto. Nós vamos aprender tudo sobre esse processo e o que vocês podem fazer para terem um parto bem tranquilo. As respirações, o relaxamento, as massagens e as posições facilitadoras. Vamos começar por um exercício respiratório. A respiração profunda. Coloquem todas as mãos sobre o abdômen. Isso. E nós vamos inspirar pelo nariz. Enchendo o abdômen de ar. E soltar o ar pela boca. Contraindo bem o abdômen. Meu amor, vou levar a tomar água. Eu tomei enjoado. Você fica enjoado sentado. Respira fundo e presta atenção na aula. Isso. Essa é uma respiração para ser usada nos intervalos entre uma contração e outra. Respira. E solta. Isso. Agora os papais vão colocar as mãos sobre o abdômen da mamãe. Isso. E vamos ajudar as mamães a fazer a respiração. Vamos. Observem. Orientem. Vocês é que vão estar lá dando as dicas e apoiando. O papel do companheiro é muito importante nessa hora. Respirem junto com ela. Isso. Isso. Música